A CIDADE NO BRASIL As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL